Fala bolunos de plantão e hoje a gente está aqui para mostrar um pouquinho do boleiro Nutella e o boleiro raiz O famoso boleiro rico e o boleiro pobre E hoje eu trouxe para cá o meu parceiro, Caio Faria, corre aqui E o Caio vai representar o boleiro raiz, o boleiro pobre E eu vou representar o boleiro Nutella, o boleiro rico e assim vai Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se bater 5 mil likes Terá a parte 2, parte 2 Então deixa seu like, inclusive também dá ideia para a gente, né Caio, do que a gente grava nos próximos vídeos Comenta aí, deixa, reproduza a cena tal E aí a gente vai fazer e vai botar para quebrar, botar para fuder Porque é nóis, Cusão Ele já encarnou o personagem, entendeu? E aí, Cusão, está por onde, viado? Fala, João, Matheus e Gabriel Ô, vai ter um fute ali na quebrada, vamos encostar Jogar bola hoje? Jogar um futebol? Que horas que vai ser? Fechou, 4 horas 4 horas nós encostamos lá Eu passo aí na sua goma Ah, as 4 horas da tarde? Ah, tudo bem, eu vou verificar com a minha secretária E aí, seu favor Vai valer o que, Cusão, esse racha aí? 2,1 dólares? Ah, tudo bem, qualquer coisa eu dou um upgrade Demorou, demorou, estou dentro Falou Um abraço, meu querido, até mais tarde Relaxa Já Já Carai, cuzão E aí, meus queridos? E aí, rapaziada? E aí, da hora? E aí, suave, mano? E aí, suave? Pô, meu querido, ó, o horário, ó, falei quatro horas. Pô, cuzão, eu vou passar a cuzão pra você, tá ligado? É, me atrasei, mas tamo aí. Bom, tem o armário aqui, se você quiser colocar todas as suas coisas aqui, eu já arrumei a linha aqui, organizei. Você tem camisa? Tem, tem, acho que tem ali, tem sim, tem sim. Eu tenho, eu trouxe duas camisas reservas aqui, ó, uma que o príncipe da área me deu. E tem a outra da minha passagem pela China, pelo Xandão Mendes, se você quiser alguma emprestada, posso te emprestar. Mas parece que a minha secretária vai fazer outra aqui. Ai, tá meio louco mesmo, hein? Bom, você precisa de alguma coisa? Não, não, tô suado, tô suado. Ah, então vamos trocar e vamos para o jogo. Preciso de alguma coisa? Não, não, tô suado, tô suado. Tô suado. E aí? Que caralho? Eu tenho dúvida qual que eu vou usar aqui. Qual que eu uso? Ah, não sei, mano. A minha também é top, se quiser alguma das minhas. Não curtiu? Ah, não, mãe, eu tô de boa, vou usar. Ó, eu vou usar a minha ali mesmo. Se quiser? Pode ir para, pode ir para. Tem um, tem um tênis pele aí, meu querido. Não, eu sou eu. Eu tinha um de pressa ali. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. O que é isso?